Olá, eu sou Edis Angela Valle, estudante de Psicologia da Universidade Católica de Petrópolis. Vamos dar início ao nosso programa Café Cognitivo, coordenado pela professora e doutora Diana Ramos. Hoje falarei um pouco sobre relações interpessoais, mas antes quero saber, como estão as suas relações interpessoais? Como você se relaciona com as pessoas que pensam diferente de você? Afinal, o que são relações interpessoais? Em vários momentos, precisamos nos relacionar com outras pessoas, seja em nossos lares, sejam nas padarias, nos supermercados, nas farmácias, nos pontos de ônibus, nos bancos, nos consultórios médicos, entre outros lugares. Quando esse relacionamento acontece entre duas ou mais pessoas, chamamos de relações interpessoais. Quando essas relações são positivas, além da troca de informações e experiências, elas também trazem benefícios para as pessoas. Mas para que você tenha uma relação interpessoal positiva com as pessoas, é preciso que você tenha autoconhecimento. Ou seja, você precisa conhecer seus gostos, seus hábitos, suas harmonias, seus defeitos, suas qualidades, o que te deixa triste, o que te deixa feliz, entre outros aspectos da sua personalidade. Conseguindo identificar os seus pontos positivos e os negativos, isso ajudará muito em suas relações interpessoais. Agora, pense na outra pergunta que eu fiz. Por exemplo, hoje você se relaciona com aquelas pessoas que pensam diferente de você. Por exemplo, hoje você acordou super feliz. O seu time jogará na final. Ontem, você combinou com os seus amigos de assistirem ao jogo juntos, de fazerem um churrasco, de levar os netinhos, de aproveitarem esse momento, afinal, vocês são todos praticamente aposentados. Mas, de repente, sua esposa, ou então sua filha, ou até mesmo o seu netinho, fala assim, Hoje é o dia do encontro da família, lá na casa daquele primo. Sabe aquele primo que não é muito simpático? Na casa daquele primo. E você já tinha se comprometido com a sua família há três meses, que você estaria nesse compromisso familiar. E agora, o que fazer? Pergunto novamente, e agora, o que fazer? Para você, o que é importante é ter esse momento com os seus amigos assistindo ao jogo. Mas, para a sua família, não. Perguntarei novamente, o que fazer? Muitos, em situações como essa, acabam brigando, gritando, tendo trocas de ofensas. Mas, essa não é a solução. A solução é negocie. Ouviu bem? Negocie. Negociar não significa ceder ou atacar. Significa conversar sobre a possibilidade de conciliar os interesses por meio de um acordo. Então, da próxima vez que tiver uma situação onde você pensar em brigar, gritar, ofender, lembre disso. Vamos negociar? Converse com a sua família. Entre em um acordo. Eu espero que as duas dicas de hoje sejam úteis para o seu cotidiano. Fique em casa, use máscara, se cuide, se proteja. Até mais! Fique em casa, use maiscara, se cuide, se cuide.